Fala, Fiel! Começa agora mais um Boletimão, o seu boletim de notícias diárias do Corinthians. E Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians para o triênio de 2024 a 2026, já começou a arregaçar as mangas para tentar cumprir algumas de suas propostas de campanha. Dentre elas está a ampliação da Neoquímica Arena. Durante o período eleitoral, Augusto Melo chegou a dizer que quer transformar a Neoquímica Arena, que tem capacidade máxima para 48.234 pessoas, em um estádio com capacidade de comportar 68 mil torcedores. E ontem ele se reuniu com Ricardo Correggio, um dos engenheiros responsáveis pela construção da Neoquímica Arena e também pela proposta de ampliação, e alguns líderes das torcidas organizadas do Corinthians para falar sobre o assunto. Também estiveram presentes Lúcio Blanco, responsável pela administração da Neoquímica Arena, e Charles, responsável pela arrecadação. Para ampliar a Neoquímica Arena, Ricardo Correggio propõe expandir o setor norte. Para isso, seria necessário fazer a unificação de um bloco do setor leste e do setor oeste. E a mesma lógica seria aplicada ao setor sul, mas com algumas diferenças. O setor sul é originalmente ocupado também por torcidas adversárias, mas a proposta é que ele seja destinado à torcida corintiana. E além disso, seriam retiradas as cadeiras do setor para que mais pessoas pudessem ocupar o local. Dessa forma, os torcedores adversários seriam colocados no setor leste superior. Com essa ampliação, seria possível equalizar o valor dos ingressos dos setores norte e sul, tornando-os assim mais populares. E além disso, ele quer substituir as cadeiras do setor oeste superior por cadeiras menores, para que mais pessoas também possam curtir o jogo dali. Mas calma, ainda não é nada concreto. A reunião aconteceu para testar a viabilidade do projeto, e caso a proposta de ampliação seja aceita, antes de qualquer construção, será preciso passá-la pelos órgãos públicos, como bombeiros e polícia militar. E nesta sexta-feira, o torcedor corintiano foi pego mais uma vez por uma notícia triste. O Corinthians confirmou a ruptura no ligamento cruzado do joelho direito de Juan Oliveira. O jogador se lesionou durante a partida contra o Curitiba, na última quarta-feira, que marcava a despedida do timão do Campeonato Brasileiro de 2023. Juan tinha contrato válido com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2023. Porém, agora, com esta lesão, o Corinthians será obrigado, por lei, a estender este vínculo. O prazo oficial de recuperação de Juan Oliveira não foi divulgado, mas estipula-se que ele deve perder pelo menos todo o primeiro semestre de 2024. E o Corinthians agora sabe quais serão os seus compromissos no Campeonato Paulista de 2024. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem a tabela detalhada da fase de grupos do Paulistão 2024. E o Corinthians, que acabou caindo no Grupo da Morte desta edição, junto com Red Bull, Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol, começará a sua trajetória no Campeonato Estadual contra o Guarani, dentro da Nelkimi e Carena, no dia 21 de janeiro. O seu último compromisso pela fase de grupo será no dia 10 de março, contra o Água Santa, fora de casa. E nesse meio tempo, é claro que todo corintiano pensa nos clássicos do Paulistão, né? Então, se liga, o primeiro clássico estadual do Corinthians no Campeonato Paulista de 2024 será contra o São Paulo, dentro da Nelkimi e Carena, no dia 31 de janeiro. E já adianto que vai ser o único clássico do Corinthians disputado dentro de casa, tá? Porque no dia 7 de fevereiro, a gente vai para a Vila Belmiro jogar contra o Santos, e no dia 18, a gente enfrenta o Palmeiras dentro do Allianz Parque. A federação optou por seguir o mesmo padrão competitivo que utilizou em 2023. Os times que caíram no mesmo grupo não se enfrentarão durante a fase de grupos. Porém, os dois melhores colocados jogarão nas quartas de final para definir quem vai para a semifinal. E vale lembrar também, tá? Quartas de final e semifinal disputadas em jogo único. Afinal, por outro lado, terá jogo de ida e jogo de volta. Mas e aí, gostariam de ver a Nelkimi e Carena com mais lugares para a sua torcida ou acham que ainda é cedo para pensar nisso? E gostaram do grupo e dos jogos do Corinthians no Campeonato Paulista? Não se esqueça de deixar as suas opiniões aqui embaixo nos nossos comentários, de curtir o vídeo e, claro, de se inscrever no canal do meu Timão para não perder absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Corinthians. E esse foi mais um Boletimão. Vejo vocês na segunda-feira e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho